Fórum de Esporto 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 Relativamente ainda a esta ligação entre a formação e a equipa principal, e o Paulo dizia há pouco, passando um pouco aqui, que é o plantel sem melhor principal. Vocês trabalham com bastantes miúdos dos homens que vão trabalhando com a equipa principal, não é? Um plantel que é recheado de experiência, com jogadores muito experientes e muito joventude também. Há, assim, uma diferença bastante grande. Temos jogadores com 40 anos, o caso do André Mejado, um experienteíssimo que não é. O Serroio também, o Paulinho Gantt também, o Mika. Temos jogadores de seguida e muitos anos, não é? E teve jogadores com 21, 22 anos também, mas já com bastante experiência. No caso do Semor, por exemplo, o Xandoca, jogou-se a passar por outras equipas e os campeonatos de estambar e neste momento faz a parte do plantel. Como é que é formado este plantel do Nogueira há 8 meses? É mesmo essa mistura entre experiência e juventude. É, é o que eu digo sempre. Os jogadores precisam da instabilidade, porque dentro de uma competição de 10 meses, a instabilidade, ela passa. Mais vezes, ou menos, às vezes ela passa. E esses jogadores mais experientes, eles dão o equilíbrio que a gente precisa. Mas o clube sabe que precisa, já que nós não temos os milhões, nós não temos para fazer grandes investimentos em jogadores estrangeiros. Nós temos que investir em algum lado. O pouco que a gente tem, a gente investe na formação. Acaba que a gente ainda está longe daquilo que eu gostava. Mas, o clube tem que se sustentar com os jogadores de junho. E agora, com a formação da equipa B também, eu consigo também buscar jogadores ali. Portanto, esse papel, o Paulo, enquanto ex-jogador e com toda a agência que tem, eu penso que chegou a partilhar a alinhar com o jogador, com o André Machado, por exemplo. Não sei se foi o André Machado. Sim, o jogador foi o André Machado, mas não se faz a mesma idade. Claro, aquela situação de o Paulo estar a peinar alguém com quem já jogou e outros contra quem jogou, se calhar o Polincan e o Zé Ruiz. Contra, acho que com o Zé Ruiz o jogador, a gente subiu a primeira visão. A gente subiu. Mas, assim... O que é que se diferencia agora? O Paulo agora é o treinador e eles são os jogadores. Tem que ver. Hoje já aproveito o fato de eles terem muita experiência para ajudar, por exemplo, no treino da equipa. É isso. Eles já estavam lá no lugar onde eu cheguei. Sim, sim. E quando foi passado o clube, a equipa acima, eles me receberam de passos abertos, mas sempre entendem, sempre entenderam. Eu sou um grande amigo deles, mesmo fora de campo, mas que ali é a... A gente tem que ver uma série aqui e a gente entende, aí me respeitam como um treinador e eles me chamam de místico. Eu não gosto muito de me chamar de místico, porque eu... O que eu gosto mais dessa coisa mesmo é a próxima jogadora. Eu acho que se não for pra ir, não... Por mais ideias que eu tenha, por melhor trabalho que eu tenho, se eu conseguir vender a ideia para os jogadores, eu não... O trabalho não vai caminhar. Eles me receberam super bem e me ajudam nesses momentos de instabilidade também. Até para agenciamento de plantel, eu estou muito próximo, eles sabem o que é, sabem a diferença de coisa. E é por isso que tem que ter corrido muito bem para mim. Eu estou até... Posso ter que até mal acostumar. Mal acostumar, tem esse apoio todo. Eu tenho esse apoio todo. Claro. É muito importante esses jogadores com mais experiência, para ajudarem também, como dizia, nos momentos de instabilidade, a puxar para cada mal está mais nova, quando algo não corre bem, quando um jogo corre de forma negativa, quando as coisas não estão a correr como vocês pretendem. Muitas vezes, e psicologicamente, o Paulo sabe, porque tem sido mais a ver psicológico nos jogadores, quando algo no corre bem, é muito fácil um jogador ir para ali e abaixo e desanimar até de modalidade, não é? Os jogadores experientes, como o André, o Rui, o Mick, todos eles, aqueles que têm muitos anos de futsal, são extremamente importantes para conseguir levantar muitas vezes a cabeça a esse jogador. Mesmo porque não é uma equipa profissional, ou seja, é dia de trabalho, é dia de trabalho, de pai, de filho pequeno, e eu tenho que entender tudo isso. Tem aquelas que eu chamo mimizites ou frescuas, e isso se resolve dentro do balneário, já me ajudam em tantas coisas, mas... Ah, eles são necessários do balneário, eu preciso dessa, dessa. Além do que o que fazem também? Meu Deus, eu tenho 40 anos, ainda bem que tem 40, se tivesse 35, não estava ali, estava o Braga ainda, me entendo? E eu preciso desse, o Zé é personal, e ele, a cada treino, parece que é o último, tendo dúvida dele. E isso é importante, porque eles têm a média, eles conseguem ter uma média do André, em termos de qualidade, conseguem ter uma média do, 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 do Zé Rui, com 40 anos, que vem do trabalho, ou seja, todo dia com o artes que chega lá e treme 100%. É importante para os meninos entenderem isso também, que a outra forma, ela é chata, mas ela dá, ela dá fruto. Muito bem. Primeiramente, passando agora então, para a temporada da equipa sénior, a equipa sénior, no gole de nós, estátua da 2ª Divisão Nacional, terminou a 1ª fase de prova, na 7ª posição, 13 pontos conquistados em 11 jogos, fruto de 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Isto, os músculos que tiveram, 41 golos marcados, 49 sofridos, valia uma, uma dificuldade nos golos, sofreram muitos golos, etc. Ao longo de aí, A jornada também, porque a gente já estava, já estava mais minado, no lugar, já que era da região, que era da região, para aqueles golos, que, que viram até mesmo, pensando na fase seguinte, que é a fase de manutenção, que é, onde realmente a gente, tem que, é onde a gente tem que dar, total importância, porque a gente não tem, eu digo, nós somos a equipe da televisão, com um menor segmento, e é difícil, de capturar, tem jogadores profissionais, tem jogadores estrangeiros, e mesmo assim, tirando as últimas duas jornadas, a gente compete, com todas as equipas, ganhamos ao marítimo, na manhã, e o Bolsonaro tem um orçamento, mesmo maior do nosso, e a gente venceu, perdeu o futebol, o futebol também, está na 5ª, 2ª, a gente consegue, de jogo, com todo um, jogar o olho no olho, com todas as duas jornadas, onde já olho para nada, precisa pegar cartões também, e com, esse serviu para, nas últimas duas jornadas, que a gente levou, mais bolos, tudo bem. Neste momento, na 2ª fase, que é a fase, da luta pela anotação, permanece na 2ª División Nacional, que acho que é muito melhor, atualmente, a equipe que está no 2º lugar, tem 12 pontos, conquistados, em 6 jogos, já foram realizados, ou seja, 3 vitórias, 3 empatos, e as coisas, mesmo, o nível de bolos, melhoraram bastante, 22 bolos, antes que o Sofrisco, em 2º lugar, com 12 pontos, atrás do Rio Arvo, que é 1º, tem apenas mais o ponto, e, claro, acima do Futsal, as meias, que é uma equipa, bem, costuma ter um orçamento, que é a 1ª División, a 1ª División, tem mais um ponto, o Nogueiro, do Rio Futsal, as meias, portanto, tudo encaminhado, o Roló, os alunos, que vocês têm, que neste mês, a altura permanece. nesta divisão, 6, são 8 equipas, 6, vão sofrer a permanência, na 2ª División, vão ser, muito mais tremendo, ainda não está, mas para a pergunta. Acho que o número 1 foi 18 ou 19, ou seja, a gente está próximo, mas independente desse número, no ano passado, nosso 3º ano, e o 2º, também faz uma sensação, no termo número 1, porque, na última jornada, a gente rodou, colocou o menino de Júnior, para jogar, perdemos o Júnior, no time, no final de Júnior, a intenção, é lógico, matematicamente, a gente obter uma artidão, já da rodagem, para os meninos da B, e para o Júnior, já na, e o mais rápido possível, se eles puderem jogar, 3 ou 4 jogos, melhor ainda, já pensando, no próximo ano, se a gente quer, matematicamente, é para tentar ganhar a série. É a série. Quanto a estas equipas, vocês conhecem muito bem, todas estas equipas, já jogaram com todas elas, pelo menos, uma vez, neste 2º Fato de Campeão, vêem-se como a equipa mais forte, sem falar em orçamentos, com a equipa que está, a apresentar o Lhófos de Sal, está no mau momento, ou há equipas que podem fazer, alguma rivalidade, o Rio A, por exemplo, é uma equipa, aficionado também, não é, tem nem um maior centro, e o Fato de Sal, as demais, são equipas que vão fazer a frente, ou a coisa está, mais ou menos, equilibrada, e vê-se como a equipa, mais forte, e pode ficar, como é, por exemplo, o que eu vou dizer, aquilo que eu ouço dos outros treinadores, de BN, de outros treinadores, ninguém me está de jogo, gente, porque eu não sei que, em termos de qualidade, não tem um, um milhinho, não tem um, um x-scala, mas eu tenho uma equipa, ela briga, ela luta, em todos os pavilhões, seja quem for, a gente tem a semana, a gente perde o chão, todo mundo, para falar, eu me escuto, o treinense, não vai ser diferente, a gente quer assumir o jogo, quer uma equipa que gosta de assumir o jogo, e o senhor, hoje em dia, diria que essa equipe é pior, é boa, embalada, a sua defesa é alta, é pressionante o jogo inteiro, é, é, pode, provavelmente, seja a pior equipa, e eles, na cabeça, eles têm um cupido de jogos, eles, não tem uma compensação, a parte do treinador, não, só a melhor equipa, mas, provavelmente, seja a mais chata, dentro da série, isso, vale muito, não, fica muito, até a força, e jogar ali, no vosso pavilhão, parece muito complicado, não, é, é, porque a gente tem um público ali, é, a gente tem um público ali, que, que, que nos incentiva bastante, faz barulho no pavilhão, ou seja, qualquer 57 pessoas a anos, por favor, faz muito barulho, e esse nível 1, é um dos pontos fortes, que no Galá, que teve uma terra também, de futsal, há muitos anos, no Brasil, é apaixonado por futsal, inclusive, nos cafés, olha, aquele já jogou, meu pai já jogou, eu já joguei, contra a ring, contra a lascarna, ainda, ouço muito de história, e a malta é fiel, é fiel. Isso é muito importante, para vocês, enquanto treinador, enquanto jogador, ter o apoio constante, dos vossos dedos, é, é, é uma importância muito grande. Porque, porque, ah, eles não dão força, quando a gente está a perder, o jogo 3-4-1, eles estão lá, estão a nos ajudar, os mil da formação, também estão lá, os gente, em praticamente, em todo jogo, e, e, e é importante saber, que a gente está, está, continuando uma história, para, 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 para aquelas pessoas, que vivem ali no Herói, isso para mim, é fantástico, e já passaram, eles são fiéis, eles, nos criticam, até também, agora se perde, mas isso, meio faz parte do, 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 mas pronto, isso é maravilhoso, tem, esses senhores, estão há 70 anos, e encontram a história, da primeira pedra, colocada naquele pavilhão, isso é, é fantástico. Ué, muito importante, então, o apoio dos dedos, em Núñeo, é uma terra, que já há muitos anos, e como o Paulo, o AVE, a Xredo, que foi o clube, que acediu, ao 98, é também, um clube emblemático, do Futebol, a nível nacional, de continuão, para esta sua, fase de campeonato, pois já falamos, objetivos, assim, ou leve, primeiro, com extrema, a primeira manutenção, que se fala, nos 8, 9 pontos, deve ser, suficiente, depois, se olha para cima, e ainda, chegar, a esse primeiro lugar, que será, quanto mais, seja um título, de vencedor, da, da série, da sua série, são essas as metas, traçadas neste momento, a nível do campeonato, Sim, sim, a nível da taça, é diferente, porque temos, e é o próximo jogo, e vamos passar, agora, o tema da tarde de Portugal, que está em destaque, é uma competição, todos gostam, e estranhe, eles também gostam, de escutar, gostam de diferente, do campeonato, é um próprio, a eliminar, e o, o Muguel, e nós, vamos afrontar, já no próximo domingo, a equipe do Belenenses, a jogo dos oitavos, de final da competição, é uma equipa, da primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, as diferenças, orçamentais, são enormes, as diferenças, de profissionalismo, também, tem vários, jogadores profissionais, ou a própria, a metoda, ou praticamente, toda profissional, o que é verdade, é que temos, um jogo, que deve estar, a aumentar, os níveis, da finalia, não, a melhorar, a todos os jogadores. Eu tenho certeza, que esse jogo, a nível, vai ser, mais fácil, vai ser o mais fácil, é, se calhar, vou ter que trabalhar, o cara, tirar um pouco, a ansiedade, do jogador, se calar, mesmo, é, mas, estou super motivado, e, estou confiante, a gente sabe, que há uma diferença, muito grande, da primeira divisão, para a segunda, independente, se está, em último, penúltimo, para nós, eu, eu acredito, que sejam, 70, 30, mas, dentro do total, esse 30, vale muito, vale muito, vale muito, eu acredito, nesse caso, estou com eles, até o fim, e eu sei, que, que vai ser um jogo, com, um nível de concentração, muito alto, agora, lógico, dentro das nossas, tacas, dentro da nossa, estratégia, para o jogo, respeitar o adversário, que se não, ao mínimo, eles vão, se a gente, não tiver o nosso dia bom, se a gente tiver baixo, eles nos leiam, é, é muito claro, existe isso na minha cabeça, até porque, o menos, devia a sua posição, na primeira divisão, o campeonato, pode estar a querer fazer, da taça de Portugal, uma espécie de salvação, porque, tendo a fazer, melhor risco, o mais alto possível, e o mais longe possível, na competição, isso pode trazer, motivação extra, para eles, para vocês, também a motivação extra, de jogar contra uma equipa, da primeira divisão, não é, e seguirem, em frente, no trato de Portugal, mas, acho que, pode, pode trazer motivação, para eles, extra, o facto, de ter, e que uma competição, podem apagar, um pouco, e mais, do que eles, está acontecendo no campeonato, se eu colocasse, no Lodela, provavelmente, eles trocariam, também, a taça, pela modificação, porque, o campeonato, é o mais importante, não é isso? Mas, se estiver, na, 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 no final, da, 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 e, é lógico, que eles, também, que, entrando, silêncio, pouco, o vencedor, desse jogo, já é o vencedor, do esporte, do Benfica, eu acho, que eles vão, tá, motivados, e, confiando, para jogar, com uma equipe, da segunda, é, é lógico isso, em termos de motivação, o que vai, 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 mais motivar, é normal, que a gente tem, um jogo, desse, um jogo, dessa, dessa importância, uma vez no ano, se você chegar, numa fase, mais, mais avançada, acredito que sim, mas, acho que, também, trocariam, a passagem, para a manutenção, não é, e, o, o, o Paulo, neste momento, com, uma vez que a manutenção, vai correr, bem, está bem encaminhada, de certeza, que, vai ser uma aposta, muito forte, também, da vossa equipa, em tentar, seguir em frente, nessa competição, é, como o policia, para marcar a presença, nessa final, que, já será disputada, em formato, Final Four, não é, uma final 8, mas, no formato, diferente, já não é, é, a competição, eliminar, e, quando o próximo, adversário, se dá um Sporting, um Benfica, não é, eu, motiva-se, também, é, porque, eu, eu, disse a eles, ali, em jogadores, de muito, puta função, o, 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 ganhou, dos, três, subidas, sim, sim, quando ele, foi, cara, no Braille, durante 10 anos, porque tem uma carreira, encheada, o, 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 era mais uma homenagem, para esses jogadores, que vão parar, do que, do que, propriamente, ganhar a taça, porque a taça não é feita para mim, a gente tem noção disso, e, mesmo para os meninos mais jovens, sentirem o que é jogar numa, numa fanpage, ou contra o Sporting, jogar contra o Benfica, jogar contra o Naga, tendo visto pelo, pelo, a porta de entrada para esses meninos que estão puxando agora, e eu ganhar a taça, portanto, sei o que que é, o que que é ser campeão, e é maravilhoso, portanto, eu digo como experiência, se passasse para os mais jovens, abrir a porta do Senado Nacional, e para os mais jovens, fechar a carreira com o Fabio. Muito bem, o Nogueira, então, o Nega, já no próximo domingo, é um jogo, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, em que o objetivo passa por garantir, o apuramento iluminar, é a equipa da primeira divisão nacional, e conseguiu a presença na Femme Leite. Bom, eu estava falando um pouco do futsal a nível nacional, e olhando para aquilo que é, uma primeira divisão, eu sei que a companhia, a companhia, não só a memória, mas as divisões de invernos também, à procura dos jovens, muitas vezes, são muito coisinhas. Mas, como é que tem visto a evolução, logo nestes anos, enquanto atleta, e agora, enquanto senhora, a evolução do futsal, a nível nacional em Portugal? Bom, eu já estou no país há muito tempo, portanto, eu vim, vendo, essa crescência do futsal, desde 2003. O que o futsal tem, hoje tem que se agradecer, principalmente, a direção da, da federação, que lá atrás, investiu num projeto, mas, sobretudo, relembrar, como João Medito, Zezito, André Lima, Gonçalo Lausche, e que, que ganharam, foram ter sido colocados, no mundo da Guatemala, em 2000, e que se imitaram, do, do, lá atrás, e que fizeram as crianças acreditarem que não tinha, só havia futebol para crescer, para aparecer, para jogar a sessão, mas, o projeto da federação, também foi importante, a profissionalização dos campeonatos, os patrocinadores, por isso, e 20 anos, desde Portugal, de campeão europeu, e campeão mundial, acho que o futsal, está, 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 todo respeito aos outros, e, está, esperando o porto, entrar, para poder, mais um sal, para uma mudadade, espero que o porto, também se sensibilize, e entre, porque é um desporto, apaixonante, e o, e o, 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 ainda mais, agora, também, com diminuição de, de equipas, e, provavelmente, dentro de dois, três aninhos, as equipas, da primeira vez, você só, as equipas profissionais, isso vai trazer, mais qualidade, mais visibilidade, mais profissionalismo, mais tudo, porque o futsal, está no bom, também. Mesmo a formação, penso que os cruzam, apostarem mais, em criar condições, para as suas equipas, porque os jogadores, atuam muito, jogadores do meio do país, jogadores de, equipas de, que estão ali, fora desse eixo, Lisboa, mais, em morrer, São João, São João, tem uma equipe, tem uma fantástica, a caixinha, está no fruto agora, a sua formação agora, é, eu posso lembrar que, N equipas que tem, que tem, que investem na formação, e eu tenho certeza, que o futsal, está tendo de bons jogadores, para sempre. A nossa seleção nacional, também, tem a futura segura, da partida. É só de morar, foi agora, a gente melhor no curso, nos tais da sessão, o que jogou, o que custa, chega na seleção agora, o próprio Monteiro, ou seja, tem aí, uma troca de guarda, e a troca de guarda, vai ser, ao nível, e sem alta, para a força de Portugal, está sempre, entre as melhores, aqui, e os do mundo agora. Muito bom. Temos, também, essa situação, de teres Portugal, e a própria seleção, a conseguir resultados, de relevo, não é? A depenada europeia, o campeonato de um dia, isso também é muito importante, para ajudar no desenvolvimento, da modalidade, porque os meus, vêm ali, os heróis, deles, não é? Começam a olhar, não só para o futebol, mas também para o futebol, como uma modalidade, começam a olhar, já, os anos para cá, já tem que olhar para o futebol, uma modalidade, que é embraçar, mesmo, desde pequenino. Inclusive, nesse estágio de treinador, da seleção, vou reparar, quando de criança, tinham, e chamavam pelos miúdos, não falam, esses mil, tem 9, 20 anos, e é, ele é passado atrás deles, e é importante, para, para a comunidade, da modalidade, por isso que eu digo, e que a modalidade vai estar, segura por muito tempo, porque, o esporte, fica só, investe em, em jogadores, tem centro de treinamento, de primeiro mundo, portanto, sei que, que a seleção, vai estar bem, tendo, e o futebol, na jornal, vai estar, e mesmo, porque daqui a pouco, parecem, essas cidadinhas pequenininhas, um grande jogador, como, por exemplo, no Braga, em 2003, me apressou uma vez, que o Paulo conseguiu trazer, Nilson, um fascistinho, o Dracoelho, que há, e você, mil e de dezenove anos, que hoje são, são referentes na jornal, não, está, está no bom caminho, e, e quando se fala de secessão, temos o exemplo, também, no próprio, no E8, nós temos jogadores, que vão à secessão, às esquemadas, óbvias, das seleções, nacionais também, não é, os jogadores, já que não fomos, agora, o André, o Andrézinho, foi para, o Subiqui, foi para a seleção, foi convocado da seleção, foi convocado para a seleção, foi convocado para a seleção universitária, e o Chudoka, também, bate o cartão na seleção, tinha os jogadores, que estavam passados também, e que agora, foram para o Maga, que tem que, molhar lá, e caro cartão na seleção, isso é bom sinal, é bom sinal, só que o clube, trabalhar aí na formação, é isso que eu ia, perguntar, esse é o que eu vou fazer, exato, exato, e é por aí o caminho, é por aí o caminho, o clube, precisa continuar, só continuar, se a gente investir, na formação, e fazer com que, o crucial, sustento, o jogador da formação, nos próximos anos. É esta questão, falta a falar, precisamente, de um clube, se autorescentar, para um clube, de dimensão, do G8, de dimensão, não digo, que tem conquistas, mas de tamanho, é um clube, de uma fradesia, se dizer, não é um clube, de uma cidade, o sorte de Braga, em toda uma cidade, atrás, fica a ser, mais vantagem, nesse aspecto, no geral, é uma fradesia, que se previveu, dedicada ao, é verdade, mas torna-se, muito complicado, o Pablo, se calhar, não passa tanto, por estas questões, de finanças, as questões financeiras, do clube, mas também sofre com isso, porque tem, o orçamento, o orçamento, é o que é, o orçamento, o orçamento, e tem que cumprir a risca, não é? Exato. Me torna-se muito difícil, e o que tem, com os diretores, e com a direcção, conseguir, apoios, que permitam, dar continuidade, a este trabalho, e a esta aposta. É muito complicado. É, é, porque, como o Carlos disse, disse bem, a cidade, voltada para o Populaga, ou seja, para lá, e, pô, para cá, vamos dizer, se tem apoio, a gente agradece, a régua, a câmara, mas, porque vai, que não vai, nos vai, para não precisar, o carro para baixo, mas, é uma diferença absurda, a gente precisava, de obras lá, para o clube crescer, a gente precisava, de, tem o campo de tênis ali, que foi usado no verão, em frente, no pavilhão, poderiam fechar, e fazer um sub-pavilhão, a gente sobraria, por exemplo, a capacidade, de vivência, e, e, unidade de treino, e, mas a gente faz, faz o que pode, a gente entra, intercala um com o outro, a gente, da sexta tarde, até, meia noite, praticamente, a gente, o pavilhão está cheio, está sempre a rodar, a gente precisava, de mais apoio, para lá, a gente precisa, de mais gente, para ajudar, mas a gente, também, está tranquilo, e, e, tendência a ser, o clube, o clube, ambitioso, tem, 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 tem coisas boas, para chegar, e eu sei que o clube, quer dizer, de uma maneira de outra. O objetivo, é mesmo esse, continuar a crescer, a todos os níveis, não só, a nível competitivo, mas, a nível de infraestrutura, e de condições, que querem dar, trabalho, às equipas, esta direção, e uma opinião, enquanto treinador, faz aquele trabalho, que vocês conseguiram, ter todas as condições, para poderem, fazer o vosso trabalho, a jogar. Faz, faz, eu não posso, exclamar de uma presidência, pelo contrário, que é um homem, também, que dá, aquele, a ver, bem pelo clube, portanto, se consegue entender, o que, o que é o nosso presidente, ele não dá, falta de espaço, para aquilo que o clube, pretende, para aquilo que é, o futsal, hoje em dia, o futsal, evoluiu de uma maneira, e o clube, por espaço, e por, inventando a infraestrutura, está, está ficando um pouco para trás, eu acho, e aí, eu também agradeço, os ápios que a gente tem, mas também, está aqui uma voz, que pede, para melhorias, dentro do nosso, para receber, e que fazer diversas, a gente precisa, de melhor instalações, sim, sim, obviamente, é complicado, resolver, uma situação, de, ter mais, infraestruturas, mais espaço, para trabalhar, essa possibilidade, de, de ver, campo de tênis, não é, de seguir, o, 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 e mesmo assim a gente consegue ser no Distrito de Problemas e tem todos os escalões nacionais, portanto o trabalho tem ali, mas como falta de espaço tenho certeza que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 gente aí com escalões para desistir mas além de tudo o povo guerreiro, o povo que se ajuda são sempre ali também, um calor uma massa de paz e a gente sabe que esse ano foi um ano de dublência, mas o clube conseguiu sobreviver, vai sobreviver nos escalões, mas também fica aqui mais atendido para que olhem para que olhem para o clube com mais carinho porque a gente precisa de um salto e eu tenho certeza que ali é um lugar ideal para ter crianças no esporte para praticar sal e para e para ir para um que vive e acreditamos que melhor temos virar e que a direção e os jogadores vão fazer tudo para continuarem a ter um que é um dos grandes representantes da cidade a nível desfrutivo que é um esporte em Braga no futebol são outras jogadoras que é jogador ao futebol e outras instituições e outras equipas que estão a representar a nossa sociedade Paulo estamos mesmo a terminar também esta edição do fórum do esporte mas não queria deixar de terminar sem o Paulo perguntar se quer deixar algum apelo concretamente para dar uma mensagem aos jogadores que acredito que os mal-neários e o aluno dos fãs e os jogadores vai transmitir mas também se causa e à própria sociedade quer deixar uma mensagem especial como por vários meus jogadores eles sabem que a gente está junto por final e que nós vamos lutar por essa passagem histórica do clube e é importante para o clube também passar e aos nossos simpados antes que acreditem nessa equipa porque eles são capazes de grandes feitos e está aí uma oportunidade da gente marcar mais uma página na história desse clube e para as pessoas que têm o poder do dinheiro que ajudam a melhorar essa infraestrutura porque o clube tem potencial gigantesco para crescer e isso fala mesmo em espaços A mensagem também do Paulo Rocho que é o convidado desta direção do Ornus Porto vamos mesmo terminar Paulo Rocho e para recordar treinador de equipa de sémio de facção do Nogueira Internês de Maico na formação do clube espantíssimo jogador agora avança na carreira em campeonhador nos anos de início de carreira mas já com vontade de chegar a carreira mas a sua ambição é grande Paulo Rocho me agradeço mais uma vez o facto de ser convido para estar aqui no Fórum de Porto e despedir também muito obrigado vamos ver se então no domingo estamos todos a festejar o ponto do Nogueira de Noite para a final da Taça de Portugal e também aqui temos que hoje nada é ser confirmada da permanecência de segunda divisão sobre esses objetivos da equipa do Nogueira e de Nóis de Futsal para esta temporada resta também vamos ver ao Paulo Rojo a sua vença e também agradecer a quem nos deve acompanhar desejam-me boa noite Fórum de Porto o destaque ao associativismo desportivo no Minho Fórum de Porto Fórum de Porto Fórum de Porto Fórum de Porto